O rádio era um fenômeno. Não havia televisão. A televisão só chegou na década de 50 ao Brasil. E o rádio está aqui desde 1922. E é desde o dia 12 de agosto de 1989 que a Rádio Novo Tempo dá os seus primeiros passos. A primeira transmissão aconteceu a partir da cidade de Afonso Cláudio, interior do Espírito Santo. Ainda como rádio local, em 1990 a segunda rádio nasce, em Vitória. A segunda rádio foi a Rádio 730 AM de Vitória. Foi a rádio que eu comecei. São quase 27 anos fazendo a Rádio Novo Tempo e falando de esperança. A Rádio Novo Tempo no início, quando começou principalmente a Rádio de Vitória 730, ela já chegou com equipamentos de última geração. Nós tínhamos as melhores marcas e tal. Só que não era fácil. Nós tínhamos rolo. As famosas fitas que iam no rolo Tascam enorme. Nós tínhamos cassete. Nós tínhamos situações que hoje, os famosos cartuchos, né? Que você colocava um, dois, três. Um rebobinando, um executando e o outro pronto para ser executado. Além dos picapes que ficavam ao nosso lado, né? Os saudosos picapes, os discos. Você rolava um, colocava outro, preparava um, outro e disparava. Era uma aventura. Hoje, a tecnologia invadiu. Aliás, eu fiz parte disso. Acompanhei isso de perto. Eu vi os computadores chegarem nos estúdios. Ainda no ano de 1990, a sede da Rádio Novo Tempo foi transferida para Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E os estúdios da Rádio Novo Tempo também. De lá para cá, a caminhada para a emissora, que é a voz da esperança, desenvolveu-se ainda mais. Em 1992, a terceira rádio transmite em Novo Hamburgo. E desde então, mais e mais rádios espalhadas pelo Brasil vão surgindo. Mas foi no ano de 2005 que a Rede Novo Tempo encontrou o seu lar definitivo e mudou-se para Jacareí, no interior de São Paulo. E esse ano foi marcante. Foi nessa data que a Rádio Novo Tempo fez a sua primeira transmissão como uma rede, podendo transmitir sua programação a partir dos seus estúdios em Jacareí para todas as outras cidades onde já existia a Rádio Novo Tempo, simultaneamente. Eu tive o privilégio também de ver começar, de ver a primeira transmissão via satélite da Rádio Novo Tempo. Estava no estúdio no primeiro sábado. Antes nós estávamos falando, eu no caso estava falando para o Espírito Santo, né? O estado do Espírito Santo, um pouco do Rio de Janeiro, um pouco da Bahia, Minas Gerais, pelo AM principalmente. Mas, de repente, nós estávamos via satélite para o Brasil inteiro acompanhar, né? Com várias rádios, estados e contos estratégicos. E isso foi grande, assim, não dá... é difícil expressar, né? É difícil expressar a grandeza daquele momento. O mais interessante é você saber que estava lá, né? E podendo fazer parte de tudo isso. E sabendo que muito mais estava por acontecer a partir daquele momento. Desde a sua primeira transmissão, em 1989, 30 anos se passaram. E em cada aniversário, é possível ver a mão de Deus atuando sobre a emissora que está preocupada em tocar o seu coração. Olha, o sentimento é um só. É o sentimento de gratidão. E poder estar aqui, continuando uma história de 30 anos atrás. E que, nessa história de 30 anos, vimos a vida de milhares de pessoas sendo transformadas. A missão, ela nunca vai mudar. A missão é uma só. É através das ondas do rádio, encontrar pessoas sedentas da Palavra de Deus, que estão famintas da Palavra de Deus, e que possam beber, comer, ouvindo daquilo que a Bíblia coloca. Essa é a missão. Como ela vai reagir com relação a isso, o Espírito Santo vai conduzir cada ouvinte. Mas o nosso papel e a nossa missão é propagar, é divulgar, é pregar sobre a volta de Jesus.